Bora, 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 vamos, bora, 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 vamos para a quarta etapa da volta ciclística de Goiás em sua décima nona edição É isso aí, hoje o rolê vai ser diferente, hein? Etapa aí de 83 quilômetros Estamos aí na transição Buzina Aí, aí, tá bom, tá bom, só vai mantendo Estamos aí fazendo aquela transição por dentro da cidade Logo aqui na ponta, ó, já vem o líder Goiânio, ou, quer dizer, líder de Pontos Lauro Xamã Ó, Henrico, olha aqui, ó, Henrico de São José Sofreu um acidente ontem, hoje já está aí Não, não, fica aqui, ó, mantém, mantém só o traçado Pode, pode Aqui, ó, Funvic, Eulerzinho Vé aqui, Dantas, BKO Essa é a largada da quarta etapa da volta, da décima nona volta ciclística de Goiás Já vamos fazendo aí a transição A etapa de hoje vai até Rio Quente e volta É a estância aí turística Segura-se Devagar, cuidado Aqui, chega, paca Tchau, 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 tchau Fica um pouquinho pra trás Pra ficar Aê Valendo Agora está valendo Já estamos na estrada Agora o bicho pega Já vem um descidão Todo o descidão É insano, insano, insano Galera, vocês não tem noção Do que é isso daqui Já é a segunda etapa Que se pega esse descidão Toda hora, toda vez É um rolê Insano, insano, insano Nós estamos a 100 km por hora Que bancada que é essa Sempre vem muito, muito forte Temos sempre que tomar cuidado Com os atletas Já vem aqui, ó Flávio Santos Flávio Santos É Equipe Funvic Acelera mais Ó Então Mandaram uma dica aí E pra mim Eu No meu Início aí No meu aprendizado Aqui tá sendo uma escola Pra mim Falar o nome das Equipes São inúmeras equipes Estrela BKO Nativa Tratera Monster Funvic Indaiatuba Arrival RH Sports Pode ser que eu esqueça Algumas são inúmeras Equipes Mas O que importa É aí que a gente Santos Vem aí, ó Santos já tá ali com Vicente Zipnot Vicente Vicente Zip Marcando aí Ontem Ele foi bem na meta Já, ó Mais bike Ele ontem também Veio bem Esse atleta Mais bike Na etapa Essa etapa é mais curta Provavelmente vai ser mais compacta Então, ó Aqui no esboço de De fuga Ou numa aceleração Aí Vem equipe mais bike Santos Time Swift Carbon Ali Ah é Já ia esquecer No Swift Carbon E Vamos já pra notícia A disputa aí Vai ser entre A A disputa Pela liderança Por equipes Vem aí A equipe Arrival E Funvic Os dois aí Estão próximos aí Na pontuação Eu Euler Esse Euler Esse Euler Mata Meu coração Euler Será que Essa etapa É pro atleta Euler Vamos fazer um giro aqui Galera Vocês não tem Ideia Toda Toda hora Eu embaraço É um Emaranhado De fios Aqui Carregador É Fone Hoje pelo menos Conseguimos filmar aí Um pouco mais Um pouco mais A largada A largada de ontem Foi extremamente Dura para mim Manter 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 aqui A imagem É difícil Ontem Francisco Chamorro E Antônio Nascimento Vieram Ô Ceará Chamorro Sempre brinca comigo Aí Ciclismo Nutella Ô ciclismo Nutella É Você está filmando Muito chão É difícil Eu tento filmar No zoom máximo Para manter Uma distância De segurança E uma imagem De qualidade Bom Por ser minha primeira volta Acredito eu Que esteja Tudo legal Que esteja rolando Ó O atleta aqui É mais bike Ele ontem Fez a mesma coisa Foi dando Foi dando aí É O ritmo Na largada Então a tentativa De fuga Foi neutralizada Por enquanto Só atleta aí Mais bike Opa Aí ó Atleta camisa 33 Vem aqui ó Serrando A guia Ó Christian Egídio Aí equipe Swift Hoje Vai tentar tirar O atraso Mas tem toda Estratégia envolvida Hoje a equipe Funvic Dentro assim De uma lógica De pontuação A equipe Funvic E a equipe Maxel Ou a equipe Funvic E a equipe Arrival Eles não vão Deixar Nenhuma fuga Vingar Ó A atleta Maxwell Também vem Bem A equipe Maxel Também vem Bem posicionada Toda hora vai passar O meu cabeção Aqui Que a todo momento Os atletas Querem pegar Aquela Aquela tirada De vento Na cara Gostaria Gostaria Um vídeo Depois De agradecimento Está sendo Um Um ensinamento Para mim Aqui Agradecer Ao corpo De Comissários Presentes Aí Liderando Aí Eles O atleta O comissário PCP O presidente A Dagmar Ó Flávio Baiano Vem aqui Flávio Baiano Ele tem A tocada Flávio Santos Eu tenho Aí Alguns episódios Com ele Ele é atleta Também Do mountain bike Anda muito No mountain bike E eu lembro Uma vez Eu fazendo Uma prova De mountain bike Ele passou Por mim Lá eu vi O que significava Ser peba Que peba Que eu sou Na época O nome O pseudo Dele era Baiano Hoje aí É Prefiro aí Falar como Flávio Santos Ele tem uma Acessoria Manja muito Além de andar Pra caramba Na etapa De ontem Ele Nossa senhora Ele Ele ditou O ritmo Do pelotão Ó Galera vem Se aproximando Aqui Vem aí Ó Já Um do time Tia Sônia Será As camisas Às vezes De um dia Ó A etapa De hoje Eu acho Que vem A etapa De hoje Vem aí Swift Carbon Vai ter que gastar Pra poder levar Todo mundo Ó Ó Ó Quem tá ali Olha quem tá ali Ó O meu amigo Ivan Gastando tudo Ó Baiano Saiu de lado Atleta Swift Carbon O ponto Só manteve Ó Ó Ó Já começa Já começa o time Funvic se armar Rodrigo Melo Conhecido por Didi Já assume a ponta Veio um atleta Swift Carbon E O Funvic Então aqui ó Pelotão Pelotão Provavelmente Não vai deixar Ó Já saltou Um atleta Ali Acredito eu Que em Dayatuba Vai ficar pesado Vai ter que gastar Pra neutralizar Caio Godói Caio Godói Saltou É interessante aí Pra equipe De em Dayatuba Ontem Eles tiveram Um pódio aí Com Com o atleta Armando Pia Então é importantíssimo Pontual hoje Aí pra subir Na classificação Geral Rola uma conversa Aqui Entre Os dois Ó Olha como eles descem Ó Estamos já Mais de 85 por hora 90 por hora Essa é a descida Essa é a descida Essa é a descida Que pancada que é essa 98 por hora 99 Olha a visão Olha a visão 100 por hora Bateu 100 por hora Será que aqui é o estilo De fuga Será Pelotão Vem bem lá atrás O asfalto Aqui Aqui nós temos Uma boa Situação O asfalto É legal Tem área De escape Aqui As coisas Acontecem Aqui fica bom Pelotão Vem no espaço Ó E aqui ó Na tentativa de Na tentativa de fuga Ó Eles vêm cortando Didi vem indicando Aí Condicionando Ó Tem sinalização Aqui Galera Um detalhe de hoje É o vento Venta muito mais Do que as etapas De antes Hoje Como tem um pouquinho Menos de atletas Pista boa A filmagem Tá ficando Bacana Provavelmente A melhor Imagem É A etapa Além do que Rola toda aquela Disputa Todo aquele Jogo de equipe É É É E galera Nós também estamos no zigue-zague Nós também estamos no zigue-zague Os atletas aí Começaram A fazer o zigue-zague Tivemos que vir juntos Funvic mais uma vez na ponta Francisco Chamorro Francisco Chamorro No Dom Rio Na descida Ele vem mastigando Olha galera Eu estava uma vez numa prova Vou fazer aqui um comentário Uma vez eu estava numa prova Em São Paulo No estado de São Paulo Um Chamorro Desceu assento E lá vai pedrada Eu falei Jesus amado As motos Ficaram para trás Ficaram para trás Toda hora uma tentativa de fuga Toda hora uma tentativa de fuga Toda hora com aceleração Ó Atleta A Rival ali na ponta Equipe A Rival Veio com gás total Líder Líder geral Por equipes Vem um atleta aqui PKO Dá um estímulo E ó Pelotão vem trabalhando Hoje pelo jeito A chegada vai ser No sprint Hoje a chegada Pelo jeito Será no sprint Aí ó Charlezão Comissário número 1 Moto comissário Número 1 A queira A Rivalta A Rivalta A Rivalta A Rivalta Cơm A Rivalta A Rivalta Aí, ó, tratera na ponta Que ventania que é essa? Na próxima etapa Farei pelo menos Três meses de academia Porque Filmar aqui requer Um pouco mais aí De força, hein? Estamos aqui, ó Despencando Daqui a pouco, ó Descidinha até agora Quatro graus De desnível Quatro graus negativos Tipo uma temperatura Ó E logo, logo Um subidão, hein? Logo, logo Um subidaço Pelotão ainda vem Muito compacto Mas sabe aquele ditado? Água mole e pedra dura Tanto bate até que fura Ó Vem aí Um atleta Tia Sônia, se não me engano Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui, toda a equipe de filmagem, galera aí de filmagem, os staffs aí, nossos agradecimentos, nossos agradecimentos também a eles. E aí 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 Vai entrar aqui à direita Acelera, acelera, acelera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entrou na curva, a marcação no dia de hoje está acirradíssima, hein? E aí E aí E aí E aí Olha, segura do lado direito Lá naquela faixa Pode ir um pouquinho mais para o centro Aí E 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 aí Vamos lá. Temos aqui um atleta, camisa branca, parece que Swift Carbon, não sei. Bom, camisa branca com azul tem Swift Carbon e Tia Sônia. E um de azul. Hoje a meta montanha é com 35 quilômetros. Estamos indo aí rumo a Rio Quente. Mesmo eu mandando você virar, sempre olha. Não, tá bom, tá bom. Swift Carbon na ponta. Swift Carbon na ponta. Swift Carbon fazendo todo o trabalho. Então assim, vem Swift Carbon, Funvic, Swift Carbon e um... A Rival não, porque a Rival tá de branco. Ó, um detalhe, um detalhe que eu já ia esquecendo. É... A equipe, a Rival, equipe líder aí, até a terceira etapa ela vem sendo líder. Hoje a camisa que elas estão utilizando é em homenagem ao Sub-23. O atleta Sub-23, ele é o camisa branca. Então todo mundo com uma camisa top, com uma camisa bonita, hein. Olha, gostei de ver, parabéns ao time. Vem aí. Ó, galera da Swift Carbon com a nova, com a nova moto, com a nova moto, tô olhando a moto da frente. Com a nova bicicleta, ficou bonita, hein. Pelo amor de Deus. Swift Carbon. Hoje estamos rodando um pouco melhor do que ontem, graças a Deus. A etapa de ontem foi duríssima, duríssima, duríssima. Brinquei com alguns atletas na hora da janta, que eu estava quebrado. Parecia que eu tinha pedalado mais que eles. E aqui Christian Egidio, famoso gordo, mordendo o guidão. Ó, serrano. E aí Tchau, tchau. Ó, galera, pegar a visão aqui, ó, todo mundo fazendo a curva lá atrás. Aqui, ó, catalão na ponta. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Vieira, você sabe aonde que a AD se doa na perigosa? Não, a primeira vez que eu faço, tá? Tá. Tá longe, não. Nós estamos aí encaminhando pra mais ou menos 28 quilômetros. Ele sabe. Não. Então, ali atrás, ó, campeão goiano, né? Líder goiano aí, campeoníssimo goiano. Na tentativa aí de fuga, hein? Já abriu mais. Segura. Então, galera, essa é a fuga. Dois atletas Swift Carbon, um atleta FUNVIC e um atleta aí prata da casa na fuga, é. Vamos ver. Primeiro aí, daqui a pouco, meta a montanha. Meta a montanha, vem. Você sabe aonde que é o trecho de descida perigosa? Você sabe? Depois do prêmio de montanha. A montanha já tá na prêmia. É depois do prêmio? É. Já abriu. Estamos aqui com a fuga. Ó, fuga abriu, hein? Vamos aqui. Depois do prêmio de montanha, a gente volta. Ó, já perdeu no... Já perdeu a imagem, já, ó. Já perdeu o campo de visão. Estão bem lá pra trás. A fuga vingando por enquanto. Galera, passar a visão aqui. Hoje o clima diminuiu a temperatura. Diminuiu bem. Reza lenda que pra mais tarde diminuirá ainda mais. Venta bem no momento. Venta expressivamente bem. Expressivamente. Não tá aquela ventania, mas sim. Em relação a todas as outras etapas, hoje venta mais. Então, dentro de instantes, teremos aí meta a montanha. Vamos ver. E aí? Quem leva aí? Quem dos quatro leva a meta a montanha? Tudo isso importa dentro da pontuação. Então, aqui... Estamos aqui dentro de um... Falando competição. Pontuação. Se dá... O Euler sobe um pouco mais a FUNVIC. Hoje toda a pontuação, ela faz diferença. Teremos hoje no final da... Na parte da tarde, o contra-relógio. Contra-relógio, galera. Uma das partes mais... Rola um debate aqui. Rola um debate aqui. Rola um debate. Falaram alguma coisa que estão descansando. E, ó, o pelotão. Então, daqui a pouco aparece a plaquinha de meta. Acredito eu que mais uns 3, 4 quilômetros. Ó, abre 50 segundos. Vamos a Fuga, hein? Fuga abriu 50 segundos. Vem aqui, então, na Fuga... O campeão goiânio. Dois atletas Swift Carbon. E um atleta FUNVIC. Essa é a Fuga. A troca é constante. O asfalto é rugoso. O asfalto aqui... Asfalto é rugoso. O asfalto. O asfalto. O asfalto é rugoso. E um atleta FUNVIC. É galera, ainda bem que eu vim de blusa Temperatura mudando Estou aqui ó, eu e meu motorista Vieira dando aquela moral, ajudou muito também Meus agradecimentos ao Vieira Fuga vem trocando constante Ó, rola um debate Catalão, se eu não me engano Aí vem Vem conversando com os atletas Aí Ó, sítio polícia militar É isso aí galera Olha a natureza à nossa volta Isso é o estado de Goiás Com suas Estâncias Termais Água quentinha Ontem eu tive que ir para a piscina Porque Estava moído, estava moído Tentar soltar a musculatura Quem acha aí que O negócio é fácil Não é mole não Vai ó Comissário Charles Meu brother Mais um descidão aqui Logo, logo Meta montanha Ó Vamos ficar aqui ó Daqui a um quilômetro Meta montanha Ok Eu fico Eu fico Fica pra trás, pra trás Ó, rola Após a meta, despenca, hein Muito cuidado, ó, os atletas Vem aí, Swift Carbon Rola uma politicagem aqui Vamos ver Campeão Goiânia, tá aí, ó Euler Escalador Cristian Egídio Então essa aqui é a fuga Logo, logo, meta Vamos ver aqui, ó Pelotão vem já ali atrás Ó Logo que passar a meta Você já mete marcha Porque já depois da meta Vem a decidona Mas por enquanto Deixa eles irem Rola uma perseguição lá atrás Ó, logo ali à frente a meta Aqui, ó Mantenha essa distância Deixa bem aberto Abre, abre Pode abrir bem aqui, ó Tá indo Vamos ver Vamos ver quem vai pra meta Vamos ver quem vai pra meta Na meta Euler Euler bateu a meta Funvic Então, Euler Funvic Levou a meta A montanha Ele escalador Mas todo mundo Veio só Controlado Isso que é bacana Escutar A conversa Dos atletas Durante Você entendeu Depois Aqui tem um Descidão No descidão Ele quebra pra direita Bem forte Então, cuidado Eu tô sentindo Do pneu estranho Aqui tá bom Bom, galera Aqui Vamos ver, ó Toda a tensão Vem mais pra cá Vai Pelotão Veio Vai, acelera Cuidado Cuidado A direita Passamos aqui Já pelo trecho De maior perigo Essa é a fuga Já estamos aí Indo pra 40 km Deixa eles passarem Aí, passaram Essa é a fuga Vamos esperar um pouco Pelotão Se quiser parar aqui Deixa a marcha No pente, hein Aqui, ó Galera O meu piloto Ó Ó a visão Vamos aguardar É O pelotão Chegar ali Só pra gente Fazer uma tomada Também com o pelotão Pedir ao papai Do céu Proteção Que a descida ali É perigosa Vai indo Vai indo Do céu Tipi elo É Mas Vamos 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 Lote Vamos Vamos Vou Vamos Vamos Vem um atleta ali saltando Tentando aí Ir na perseguição Um atleta da Beto, da equipe Beto Tentando aí Tentando aí É Trinta e dois quilômetros Então temos ainda chão aí Tem mais ou menos 20 quilômetros É isso aí galera Quem puder curta, siga, dê o like Pelotão chegando Aqui ó Moto comissário Jonas Ele com sua motoca nova Tá com tudo e não está prosa Tentativa ali de perseguição Solo foi neutralizada Pelotão vem Compactuzão E ó, numa brincadeira de pontuação Funvic Marcou uns pontinhos aí Então vamos esperar aí Porque o pelotão Vai ditar O que é A diferença são alguns segundos Do primeiro pro segundo Se não me engano São 13 segundos É isso aí É isso aí galera Como bem cobrado ao Ceará Temos aí Equipe Estrela BKO Nativa Tia Sônia Tratera Ó, vem um atleta aqui No contra-relógio Emperto Ó, meteu Posição ali Foi que foi Galera, às vezes eu falo aqui Na empolgação Pode calhar, às vezes Do Ceará Falar alguma coisa Que não bate com a realidade Hoje Mais tarde Teremos a etapa aí de Contra-relógio Em individual Etapa, acredito eu Que decisivíssima É onde Consegue a maior Diferente de pontuação aí Boa garoto Quando a etapa Boa Até o meu Motoca Vieira Hoje Acertou na veia É O Motoca Pegou o jeito Tchau 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 Ó, galera Suporte neutro Shimano Meus agradecimentos também A empresa Shimano Dando aquela ajuda Aquele fortalecimento aí Na etapa Eles dão suporte Com empréstimos de bicicletas Ó, o atleta aí da Beto vem Vem tentando a todo momento Tá gastando bastante aí Ó, galera Olha que bonito Ó o passarinho Ó o passarinho Nosso Brasil é muito grande Paisagem, natureza Temos tudo pra ser uma grande potência Perseguição sendo neutralizada ali Ó, o agradecimento aí RV Assessoria Patrimonial Empresa aí Daqui de Goiás Ela que faz aí A parte de segurança Estamos indo aqui Cuidado com o comissário Pode manter num traçado só Os atletas vão tentando pegar A todo momento Eles vão tentando Pegar o vaquinho Tá, aqui é o grupo Perseguidor Esse trecho aqui Dá uma estrada Muito bacana Vazio Sem trânsito Sabadou Vai para a fuga Vai para a fuga Vamos aqui para a fuga A fuga abriu, hein A fuga abriu Caramba, a fuga abriu Mas abriu com muita vontade Pode ir, vamos nos que estão fugados lá Já estamos com 40 Em média aí de 45 quilômetros Já estamos para mais da metade Da etapa A fuga abriu Estamos já passando aqui Por dentro da cidade Só cuidado com o carro à direita Olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, Fred Magalhães. Eles vão fazendo aí o serviço de hidratação dos atletas. Deixa ele, deixa ele aqui, ó. Aí, ó. E Shimano. Mandar um abraço aí ao meu amigo Xirra. E aí Só cuidado que não tem guarda lá na frente. Pode vir, é. Aí, ó. Fred. Família Magalhães. Fazendo um excelente serviço. Aí, volta. Está sendo um sucesso. Fuga abriu. Segura um pouco. Segura um pouco. Deixa eles irem. Vai lá nos atletas. Corre. Deixa o carro passar. E aí, ó. Vamos lá. Só cuidado que só tem aquela viatura. Ó, Rioquentes Resort. Ó, Rioquentes Resort. Ó, Rioquentes Resort. Vai, acelera, acelera. Só manter aqui. Ó. Vem pra cá. Ó, buzina, buzina, buzina. Ó, buzina, buzina. Manso fazendo hidratação. A empresa minha RV, assessoria operacional. Ó, correção aqui. RV, assessoria operacional. Acessoria aí do nosso amigo que tá... Dê motorista para mim. Aqui estamos na cidade de Rioquente, ó. Aeroporto da cidade. Não olha pro lado. Foca só. Não olha pro lado. Segura, 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 segura. Segura, segura. Ajudando também aqui no trânsito. Segura a mão no guidão. Mão no guidão. Pode deixar que eu sinalizo duas mãos no guidão. Se tiver vindo o carro, só apoie um pouquinho mais e eu sinalizo. Bora ficar aqui. Essa etapa é mais curta. Então, já estamos aí com 60 quilômetros. Indo para mais ou menos 60 quilômetros. Então, é essa a fuga. Vamos ajudando. Vamos filmando e ajudando para trazer toda a segurança do pelotão. Descidão agora. Troca bem constante. Dois atletas Swift Carbon, atleta Euler e o campeão goiano. Venta bastante no momento, hein? Venta demais, demais no momento. Tchau. Tchau. Vamos lá Fica para a direita Fica para a direita Fica aqui, deixa ele passar Deixa ele passar Vai abrindo para a esquerda agora Essa é a fuga Estamos aí com 61 km mais ou menos rodados Fuga aí Segundo informações Fuga aí Fuga aí Fuga aí Fuga aí Fuga aí Só vai prestando atenção Fuga aí 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 Galera, aqui a estrada é um tapetão Fuga aí 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 É isso aí Passamos pela cidade de Rio Quente Fuga aí Tá aqui ó Equipe Trânsito todo bloqueado Fuga aí Fica pra trás da linha do carro Daqui a pouco ele vai ter que abastecer Fica pra trás da linha do carro 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 Reduz Deixa ele passar Bora Bora voltar Euler Aqui era a meta, acho que não vi a sinalização Euler Swift Carbon Acredito eu que ali foi a meta sprint Então bateu Euler Euler levou as duas metas hoje Estamos aí a 68 Para 70 km de prova Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Os atletas aqui na fuga vêm funcionando, vem revezando, desculpa. Segura um pouquinho. A meta foi lá atrás? A meta era ali? Ah não, eu estou... Segura que vai passar. Mantenha... Não, não... Ó, encosta aqui à direita, vamos esperar o... Encosta aqui à direita, encosta, encosta. Vamos esperar o pelotão passar, chegar. Mas já deixa na marcha tudo no jeito, hein? Vamos aguardar aí o pelotão chegar. Estamos a pouco da chegada. 13 quilômetros da chegada. Vamos só fazer uma tomada aqui do pelotão e depois vamos direto para a fuga, viu? Porque abriu demais a fuga. Hoje, como eu sempre brinco, é do jeito que eu gosto. Dá para filmar aí a... A fuga, dá para filmar a chegada da fuga, a chegada do pelotão. Fervendo? Fervendo. Nossa, abriu demais, galera. Acredito que... Ainda não vejo o pelotão. Ó, podem ficar bem nessa linha aqui, deixa eles chegarem bem perto. Vai para a esquerda, na verdade. Vai, 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 acelera. Vem aqui o Didi. Vai, vai, acelera, acelera, acelera. Pode ir, vai, acelera, acelera. Pode manter a distância. Acelera para passar a lombada. Vai, acelera. Joga aqui para a esquerda. Fica bem aqui, deixa ele chegar agora, bem devagarzinho. Essa vai ser a última tomada do pelotão, porque a fuga abriu demais, senão a gente acaba perdendo aí. Olha aqui. Ó, agora galera, começa a rolar ali uma disputa entre o time a Rival e Funvic, então essa é a disputa do campeonato por equipe A Rival e Funvic, então essa é a disputa do campeonato por equipe Atleta Maxell na ponta no momento, logo atrás Funvic, Swift Carbon e Maxell Estamos aí a mais ou menos 10km da chegada, o pelotão vem esticadinho, aqui já é uma pista mais bacana, ela é mais larga, dá para as equipes transacionarem, dá para tudo acontecer Vamos lá, vamos lá Woo Apoia para a direita para o carro passar Continua Maxell na ponta, Funvic, Swift Carbon encaixadinho ali Ó, mais um ataque aí, ó, Maxell Partiu num trecho muito duro Ele atacou, ó, mais uma pancada lá atrás, time Funvic veio na marcação repentu Apoia para o carro passar不好, né? Ela é taxada, afeta, 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 afeta Vai Sé que vai L resolution Tentativa de fuga foi neutralizada Agora já começa o jogo de equipe Agora começa o jogo de equipe Aqui o asfalto é um pouco mais rugoso Todas as equipes vêm se marcando Mais uma vez, Maxell Tentativa de fuga Tentativa de fuga O atleta Marcel Vem aqui de cabeça baixa Baiano na ponta O comissário ali indicando Acelera, acelera Funvic fazendo todo o trabalho agora Ficou um pouquinho mais difícil de filmar Funvic na ponta Vem lá Pelo que eu vi Francisco Chamorro e o Flávio Santos Mais um atleta que saltou Acho que armando o piá Tabletas vem descer o mar Mordendo o guidão É isso aí galera Pelotão vem disputando Vamos na fuga Vamos para a fuga A fuga viu bastante Estamos já a poucos quilômetros Vamos para a chegada Vamos neles Hoje o vídeo rolou legal Por isso que eu brinco Curta, siga, dê o like Dá aquela moral Para o Ceará E canal ciclismo na terra Ah, éé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A fuga rolou com vontade, abriu muita coisa, não pega mais, hein? Essa fuga não pega mais. Mantém distância, pode deixar que eu... A fuga vingou, hein? A fuga vingou. Que bonito, que bacana, e é por isso que eu sempre brinco, façam suas apostas, quem leva a etapa de hoje, hein? Quem será o campeão da etapa de hoje? Temos dois atletas Swift Carbon, um atleta Funvic e o campeão goiano, é... Já estamos dentro da cidade, essa etapa foi muito rápida. Rolou aí com... vai terminar com... vai terminar com por volta de duas horas. Pode dar mais espaço pra ele aqui, ó. Prato, se ele tiver que desviar qualquer coisa... É isso aí, galera. Estamos já entrando na cidade. Trânsito sendo bloqueado. Trânsito sendo bloqueado. Euler sinaliza ali... Essa etapa foi extremamente rápida. Pra quem tá filmando, foi a etapa assim que mais rolou, hein? Circuito bom... Assim, eu acho, que a gente tá aqui pra fazer isso. Não sei o que eu falo. Já fiz! Tive! 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 Deixa eles entrarem, aí vai, entra Já estamos nos aproximando da chegada, já estamos nos aproximando da chegada Quem vai levar, quem vai levar? Vem ali no embalo a equipe Swift Carbon, vem no embalo a equipe Swift Carbon Vem o Swift Carbon, embalando, partiu, 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 bateu Swift Carbon, bateu Funvic, bateu Sensacional, Zumbi é só Boa, bateu Swift Carbon, bateu Funvic e bateu Catalão, campeão Vamos aqui para a chegada dentro de instantes do pelotão, pelotão chega em instantes, a chegada vai ser tumultuada Vamos ver dentro de instantes a chegada do pelotão, logo, logo a chegada do pelotão A fuga levou, a fundo, levou, abriu por volta de dois minutos O que que foi isso? O que que foi isso? O Euler Magno Rabelo Então, primeiro lugar aí, atleta Swift Carbon Segundo lugar, Euler E o terceiro colocado, Catalão Dentro de instantes, dentro de instantes, chega o pelotão Vem forte, vem forte, vem forte Pelotão vem totalmente acirrado O jogo de equipe é muito grande Porque a disputa por equipe está ali Eles já apontam, eles já apontam Dentro de instantes, dentro de instantes eles vêm Quem será, vem o pelotão compacto Vem o pelotão realmente compacto Para a chegada, para a definição do nosso pódio de hoje Quem será, o quinto colocado Quem vai ocupar a última vaga de hoje aqui no pódio É, mas o quinto colocado já me parece que vem ali Vem tranquilo, olhou para trás Conferiu, apertou, acelera garoto Em cima da linha tudo pode acontecer Mas o quinto colocado já está tranquilo Ó, quinto colocado vem Didi, Didi quinto colocado Vai subir bem, quinto colocado Terceiro Vitinho É Didi e Vitinho Esse resultado vai impactar No final aí, hein Isso daí vai mudar Vai mudar toda a dinâmica da prova Aí ó, FUNVIC chegando Com o baiano e... João Pedro Rossi é o campeão de hoje Que prova, que prova maravilhosa Que corrida sensacional É isso aí galera A chegada hoje Primeiro lugar Atleta Swift Carbon Pedrinho, Pedrinho marcou Segundo lugar Vem Euler Magno Terceiro lugar Vem... É... O atleta goiano catalão Primeiro, segundo e terceiro colocado Foram esses daí Quarto colocado também Atleta da Swift Carbon Ficamos por aqui Só no aguardo dos demais atletas Que etapa foi essa? Essa etapa rolou Essa etapa foi tudo, tudo de bom, hein Os atletas vêm chegando O Francisco Chamorro vem chegando agora Hoje teremos aí ainda a etapa É... É... Etapa de contra-relógio Vamos aguardar aí Vamos pegar aqui a imagem de frente Vamos ver se vai ter mudança Na classificação geral Na classificação por equipe Aí ó, que bacana A camisa dos atletas da Riva Ó, show de bola, hein A camisa dos homens Ficaram bacana, bacana, bacana Ó, aí ó Volta ciclística de Goiás Ali no pódio Vamos prestigiar essa galera Que traz, traz Esta emoção O colorido contagiante do ciclismo Aqui para Caldas Novas Maravilha, é bom É bom estar com você Atleta mais bike chegando Ele andou forte aí no começo Bom, então é isso aí galera Ficamos por aqui Essa foi a etapa De número 4 Da 19ª Volta Ciclista de Goiás Essa etapa rolou, hein Essa etapa foi bacana Foi extremamente rápida Muito bacana Muito bacana Ficamos por aqui E mais tarde tem mais aí, hein Bora, 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 bora